Olha o número 3 jogando futebol. Olha o número 3, olha o número 3. Ele vai fazer a curva lá no retorno, lá embaixo, na Vinda Brasil. Ai, ai, Pedro, ai... Messi? É do Brasil! É do Brasil! Pô, palco reto. Gostei do que vi. Lessons de trahúns Gostei do que é por mechanismadas do trabalhador. right?